Rai Mundo Macedo, bom dia. Bom dia, Fábio. Tudo jóia? Na paz do Senhor Jesus Cristo. Então vive amanhã, dia de Santo Expedito, né? É, de Santo Expedito, o santo das causas impossíveis. Que bom, rapaz. Vai ter muita gente amanhã rezando pra Santo Expedito. Pedindo, pedindo. Olha, o Confiança entra em campo amanhã de olho na fase de grupo da Copa no Nordeste. Todo mundo sabe que o campeão já tem vaga direta, né? O Sergipe foi o campeão de 2018 e participa da fase de grupo da Copa do Nordeste. E é um bom dinheiro. E pelo ranking, o Confiança vai disputar com a América de Natal duas partidas. E o vencedor entra também na fase de grupo da Copa do Nordeste 2019. Confiança está trabalhando de olho nessa competição, que é importantíssima. Nós já discutimos bastante, que é um bom dinheiro. E o Confiança está preparado para encarar o América de Natal amanhã na Arena Batistão. Para o Confiança, um momento importante para o planejamento do clube. A vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste do ano que vem renderia aos cofres proletários uma cota de 1 milhão e 200 mil reais. É muito importante para a parte financeira, para o planejamento de 2019, a gente conseguir essa classificação para o próximo ano dentro da Copa. A gente está na seletiva, vamos jogar contra o América. Então, eu convoco o torcedor azulino para que juntos a gente enche o lado azul e empurre o Confiança para conseguir esse resultado. Já vimos um resultado muito positivo do Campeonato Brasileiro. Agora vamos dar um pouco o foco, mudar o foco para a Copa do Nordeste e conseguir essa classificação. Por isso, a ideia é tentar fazer um bom resultado em casa sobre o América e decidir a vaga lá em Natal. Nós estamos dando continuidade, é uma estreia boa que nós fizemos na Série C, né? Aos pouquinhos ali a gente tem criado uma situação ou outra diferente, né? Hoje no treinamento, mais uma vez a gente pontuou ali uma situação nova. Mas a padronização tem se mantido, né? A gente está querendo dar repetição, né? Para ver se a gente automatiza aí, essa equipe ganha uma cara, ganha uma identidade. O time é praticamente o mesmo que venceu o Juazeirense. A novidade pode ser a estreia do zagueiro Vinícius Simon. Com isso, ele deve fazer dupla com o Gabriel. A gente mais conversamos bastante, né? A gente um conhece o outro mais só de jogar contra e também de saber jogar com vários companheiros. Então, no primeiro momento, a gente conversando bastante, né? Vai ser o primeiro jogo aí, mas é para rodar de experiência, né? A gente tem que aprender com esses caras aí, né? E ele está vindo para somar um cara aqui muito bom, né? Bom tempo de bola, boa técnica, né? Pelos treinamentos, Léo Ceará será mantido no ataque. Mais do que nunca, o time vai precisar que o atacante esteja em noite inspirada. A preparação é a mesma de sempre. A gente trabalha para todos os jogos que estão conseguindo marcar gols. O time vem se preparando muito bem. A gente vem de uma vitória muito importante na Série C. Manter o foco, trabalhar forte para na quinta-feira a gente estar conseguindo um bom estado para o próximo jogo e tranquilo. E quando se trata de jogo decisivo, o torcedor é peça fundamental para a equipe alcançar os objetivos. Um dos maiores sonhos que eu tenho aqui desde a minha chegada do Confiança é ver aquele estádio lotado. Eu acho a torcida do Confiança espetacular. Um dos motivos que me fizeram estar aqui foi saber que é um clube tradicional, que quando está bem a torcida abraça, a torcida leva junto, né? Isso será importante para as nossas pretensões, né? Vamos com o Dragão amanhã na Arena Batistão. Tem que ter sido amanhã precisa para vigiar o Confiança. E uma semana realmente de jogos importantes. Confiança joga amanhã na Arena Batistão contra a equipe do América de Natal. No domingo terá o Salgueiro pelo campeonato da Série C. Então, uma semana de muita agitação com relação a essas duas partidas importantíssimas para o Confiança nas duas competições. E no João Hora, hein? Após a celebração do título estadual, o Sergipe acerta os últimos detalhes para a estreia na Série D. Confira. Apesar do sentimento de campeão estadual ainda estar no ar, o clima de festa no mundão do Siqueira Campos já acabou. O foco agora é a Série D do Campeonato Brasileiro. A emoção fica de lado, né? A gente já celebrou, já comemorou o que tinha para comemorar. Sábado já tem trabalho de novo, novos objetivos, novas metas. E é procurar trabalhar durante a semana, evoluir, ver o que o professor tem para falar, para fazer um grande jogo no sábado. Mesmo com a nova competição à vista, algumas lembranças ainda estão bem nítidas na mente dos atletas e torcedores. Como o gol que classificou o jipão para a final. O autor Brandon chegou a ganhar até a bola do gol. É muito gratificante, né? Todo mundo está dizendo que aquela foi a bola do título, né? O gol do título, né? Foi um gol muito importante. Só tenho a agradecer por ter acertado aquele chute mesmo. O compromisso pela Série D é neste sábado, às quatro da tarde, contra o Asa de Arapiraca, na Arena Batistão. Expectativa não só para se obter o melhor resultado em campo, como também para a projeção do clube e dos atletas em nível nacional. Todo campeonato nacional é muito importante para um atleta. Ainda mais eu que fiz um bom estadual e sou jovem, né? E conquistar esse acesso para a Série C é de grande importância para a minha carreira. E para o clube também, né? Uma Série C é um objeto tão sonhado para a torcida e para todos os diretores aqui do clube. O campeonato está às portas aí. A gente começa a jogar sábado. Com um campeonato muito difícil, Série D, vamos jogar com difíceis campeões, né? Dos seus respectivos estados. Claro, o Asa ficou em terceiro lugar, mas são times de tradição. Então, acho que a gente precisa já pensar em um trabalho forte já durante a semana, para já no sábado estar aí, né? Entrando aí na Série D já com o pé direito. Apesar do que diz o treinador, ainda há muitas dúvidas em torno da definição do elenco e, como consequência, da participação do clube na competição nacional. As inscrições se encerram nesta quinta-feira e o Sergipe ainda não se inscreveu. Sem falar da permanência do próprio técnico Elias Borges, que foi apresentada pela diretoria como indefinida. Além da dispensa de muitos jogadores, oficializada nesta terça-feira. Dia 15, para você fechar com o jogo sábado aqui agora. Isso é ter que negociar com o jogador. Ele foi campeão. Ele pleiteia aumento, ele pleiteia um contrato mais longo. É um direito dele. Agora, eu tenho que sentar, expor a situação do clube e a gente chegar em um acordo. O único problema que tem para definir é a questão do treinador. Se ele permanece ou não, porque ele disse que tem uma proposta de fora. E eu preciso saber qual é, quais são os termos da proposta que ele tem, se eu posso competir. Pois é, olha, quando parecia tudo normal na terça-feira, não deu. E a notícia, no finalzinho da tarde, estourou como uma bomba a saída do técnico. Não sei se a gente pode colocar aqui. Essa aqui é a página oficial do Santa Cruz. Técnico Elias Bois é o novo treinador do Santa Cruz. Técnico, foi campeão Sergi Pan neste ano, com a equipe do Sergi. Previsão é que o treinador chegue amanhã. Isso foi ontem, então ele vai chegar hoje. Na capital pernambucana, assine o contrato e já comece os trabalhos, visando a continuidade da Série C e a Copa do Nordeste. Aqui a foto do Elias. Segura aqui, a gente volta já para o Itabaiana. A verdade é a seguinte, Fábio. Então o Elias não é mais técnico, já está apresentado como técnico do Santa Cruz. É um direito que cabe a ele, como direito que cabe ao próprio clube, aceitaram ou não a proposta, a contraproposta dele. Sergi Pan não aceitou e já está buscando o treinador que deve ser o seu auxiliar técnico. Mas vai ser efetivado o Edmilson? Edmilson vai ser efetivado, que é o sonho, o projeto do Edmilson. Inclusive, tem um acordo entre os dois, que após o estadual, quem seria o treinador era o Edmilson Silva e o auxiliar passaria a ser Elias Bosch. Como ele recebeu a proposta, ele não vai ficar no Sergipe, ele preferiu sair do clube. Agora, o Santa Cruz nem confirma e nem descarta. Ontem mesmo, depois dessa informação nas redes sociais, eu entrei em contato com um colega lá da Rádio Jornal do Comércio e ele nem confirmou, nem descartou, porque a direção do Santa Cruz também queria Antônio Carlos Zago, aquele zagueiro que também é treinador, foi zagueiro do Palmeiras, também não confirmou. Tomara que o Elias vá para um grande clube, o Santa Cruz está aí, demitiu seu treinador no último final de semana e é um bom nome, ele acaba de ser campeão. O Ramon, para a gente falar do Taberna, o bota fora do Sergipe, quem foi dispensado? Olha, foram, dispensado o seguinte, jogadores que não estavam sendo aproveitados. O Léo, Diego Ceará, Carlinhos Telo, Lucas Dantas. E o Vitor Garcia, renovaram os contratos. Marinho Donizete, Everton, o Diego Paulista. Esses vão permanecer na equipe do Sergipe. E possivelmente, a renovação de contratos do atacante Nino Guerreiro, que chegou a ser até anunciado pelo Juazeirense. Nós estamos com o tempo corrido, mas só para a gente registrar aqui, o Itabaiana, essa informação está confirmada? Confirmada. O Washington Coração Valente já esteve conosco aqui no Balanço Esporte. É um novo treinador do Itabaiana, né? É, falou-se também aí o Tom Silva, que poderia retornar ao Itabaiana, mas ontem, inclusive, já está sendo bastante divulgado o nome de Washington Coração Valente para assumir a comissão técnica do Itabaiana. Bom nome é uma grande oportunidade desse ex-atleta que brilhou no cenário nacional e internacional, agora ter suas chances como treinador na equipe do Itabaiana, que estreia domingo na Série D, em Boca da Mata, contra a equipe do Santa Rita. E hoje, no mercado da bola, vamos ter muita movimentação com relação a novas caras no João Hora e também na cidade de Itabaiana. Valeu! Grande abraço e eu volto amanhã, se Deus quiser. Ok, um abraço para Raimundo Macedo com o Balanço Esporte, trazendo as principais notícias no nosso futebol.